E a gente fez esse Aguada História de Lavadeira, que aí já virou um média-metragem, né? A gente pegou as cenas ficcionais do primeiro filme e colocamos novas entrevistas. E, poxa, o lançamento foi na sexta-feira, agora passada, no Museu da Baleia Franca, na Aguada mesmo, no próprio bairro. E eu fiquei emocionada, porque a comunidade estava em peso. Que lindo! Eu estava muito ansiosa, eu estava muito preocupada de como que isso ia reverberar e ser aceito mesmo, né? Porque, poxa, é dois raules, como a gente chama no surf, é dois raules, querendo contar a história de uma localidade, né? Com pessoas nativas e pessoas antigas. E assim, ó, surgiram ainda mais histórias e tinha senhorinhas emocionadas me contando. Eu ia para a fonte, a minha mãe lavava, sabe? Eu recebi uma mensagem da dona Mariazinha que me emocionou, dizendo que quando elas lavavam, elas diziam que um dia as pessoas iam saber que existiram lavadeiras em Bituba. E que, através do filme, elas estão realizando esse sonho. Obrigada.